A Fundação SOS Mata Atlântica vem convidando voluntários para monitorar a qualidade da água dos rios em diversos estados da Mata Atlântica. É o projeto Observando os Rios. Para falar sobre ele aqui com a gente, está a coordenadora do projeto aqui no estúdio, Romilda Roncati. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Vânia. Obrigada. E a Camila Stefano, ela que é voluntária do projeto. Obrigada, Vânia. Tudo bem, Camila? Tudo jóia. Pois é, que bom receber essas meninas para falar um pouco sobre um projeto que é campeão, né? Afinal de contas, monitorar a qualidade da água dos rios é algo importante, porque rio é vida, né? Como é que está esse projeto? Ele atingiu o objetivo já, que era planejado para 2017, Romilda? Para 2017, sim, que era formar grupos de monitoramento nos 17 estados onde ocorre a Mata Atlântica. Agora tem um longo trabalho pela frente, que é a manutenção desses monitoramentos e a divulgação dos dados. É uma nova fase, então, do projeto, né? É uma nova fase daqui para frente. Quantas pessoas hoje vocês têm participando como voluntários do projeto, Romilda? São 253 grupos de monitoramento, tem de 10 a 20 pessoas por grupo, então a gente tem cerca de 3.700 pessoas envolvidas no projeto todo. Que bacana. Nos 17 estados. Mais de 3.700 pessoas. É muita gente, né? É bastante. Série, comprometida. Prometida. Sim. Bom, para mostrar um pouquinho para o pessoal que está em casa, eu vou pedir para rodar um VT, porque a gente foi conferir esse projeto aí, né? Inloco lá, o pessoal participando na cidade de Salto e de Amparo. Roda o VT. A água doce é essencial para a vida. Cuidar dos rios é, portanto, uma tarefa fundamental para a sua preservação. É com esse intuito que nasceu o projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, uma iniciativa que conta com a parceria da IP desde 2015. O APTV foi até as cidades de Salto e Amparo, interior de São Paulo, conhecer um pouco mais sobre o projeto. A SOS Mata Atlântica e a IP, por meio dessa parceria, disponibilizam para comunidades que constituem esses grupos de voluntários, um kit de análise de qualidade da água, capacitação e essa metodologia, para que mensalmente esses cidadãos venham à beira dos seus rios e realizem a leitura do que se chama IKEA, Índice de Qualidade da Água. Esse índice é definido pela legislação brasileira e por padrões internacionais. A legislação brasileira que trata da qualidade da água dos rios é a CONAMA 357. Nós usamos 16 parâmetros de bioindicadores, que são parâmetros físicos, químicos, biológicos e também de percepção. Traduzir esses resultados para a sociedade, de forma com que elas percebam se há presença de peixe ou não, o odor, lixo, espuma, a cor do rio, tudo isso ajuda a compor o resultado que antigamente era feito em laboratório. O projeto tem como objetivo abranger os 17 estados brasileiros que tem mata atlântica até o final de 2017. Este projeto possui resultados incríveis quando o assunto é recuperação de rios que antes eram tidos como mortos. E a classificação desse rio, que era um rio muito poluído, mais poluído que o Tietê, era de classe 4 desde sua nascente até a fosa aqui onde nós estivemos hoje. Graças ao trabalho ao longo desses 25 anos das cidades e da sociedade para coletar esgoto e recompor mata ciliar, esse rio saiu da condição de classe 4 para classe 3. E as cidades acima daqui, Indaiatuba, Jundiaí, Itupéva, passaram a poder captar a água, tornando-o de um rio morto por esgoto, nem um manancial de abastecimento público. Para mostrar na prática como as análises são feitas, um grupo de voluntários nos levou para a foz do rio Camanducaia, em Amparo, onde acompanhamos uma manhã de trabalho. Os voluntários observam diversos aspectos da água, como o nível de oxigênio, turbidez, além da presença de fosfato, nitrato e coliformes, entre outros. Tudo isso possibilita avaliar as condições atuais do rio. Algumas análises não dependem de reagentes químicos e podem ser facilmente observadas. Então agora a gente vai fazer as análises visuais, tá? A gente vai olhar a quantidade de lixo que a gente tem tanto no rio quanto nas margens, o cheiro do rio, se a gente tem alguma espuma presente ou não, peixes também, se a gente consegue visualizar os peixes, larvas, tanto escuras quanto claras e conchas. Um resultado preliminar da análise da qualidade da água hoje estaria regular. Fazer parte de um projeto como este é uma experiência grandiosa. Olha, eu gosto muito da natureza, na parte de preservação. Então, para mim, está sendo uma ótima experiência participar. Era uma das coisas que a gente também gostava de fazer no tempo de faculdade. Então, estou me sentindo realizada fazendo esse tipo de projeto, tentando ajudar a natureza de alguma maneira. Acho que a gente tem que ter essa participação, a gente tem que se envolver para poder deixar um futuro melhor. Eu tenho minhas filhas, então eu tenho que buscar contribuir com o meu conhecimento, transferir para elas para que a gente possa ter um futuro melhor. A construção do futuro é coletiva. Vamos a ele! Para obter mais informações ou ser um voluntário do projeto Observando os Rios, basta acessar o site www.sosma.org.br. Quanta gente boa está participando, né, numa ação para ajudar na preservação do meio ambiente. É importante, viu, Romildo? Parabéns, viu? Obrigada. O projeto está bem bacana. Eu estou com dúvidas ainda, eu quero conversar mais com você depois do intervalo, mas antes, quero saber da Camila, para você, como é participar como voluntária de um projeto tão bacana como esse? Então, Vânia, eu falo com coração. Eu gosto muito do projeto, eu abracei o projeto, então eu sou voluntária faz mais ou menos um ano. É gratificante ser voluntária de um projeto que vai monitorar aí 17 estados brasileiros que contêm a Mata Atlântica, então poder contribuir com parte desse resultado é muito bacana. Eu percebi que é fácil esse trabalho, né, Camila? Sim, Vânia, é fácil. São 16 parâmetros que são medidos com esse kit, esse monitoramento, então são parâmetros além de químicos visuais, então é bem bacana, a gente pode levar a família, eu levo a minha filha para participar comigo, tem quatro aninhos, mas eu já estou incentivando ela a participar comigo desse projeto. A gente planta sementinha, acho que isso é muito bacana. Parabéns, viu, Camila, porque tem que começar cedo mesmo a ensinar a criançada a cuidar do meio ambiente, né? Sem dúvida. Fiquem comigo, eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais a PTV, a gente continua com esse bate-papo gostoso aqui com o pessoal da SOS Mata Atlântica, até já. A PTV já está de volta e a gente continua com a Romilda Roncati, ela que é coordenadora do projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, também com a Camila Stefano, ela que é a voluntária do projeto, a gente está falando sobre monitorar a qualidade da água dos rios, né? E eu quero saber, esses dados do projeto, né? Após feita essa coleta de dados, eles vão para onde ele vira, que tipo de informação, Romilda? Depois que os voluntários fazem a coleta e sai a análise, eles postam essas análises no site da Fundação SOS Mata Atlântica, que é sosma.org.br. Então, dentro do site, qualquer pessoa tem acesso a essas informações. Esses resultados, eles têm sido utilizados para outros estudos, para TCCs ou estudos locais. Os órgãos públicos, tipo as prefeituras, governo de estado, eles podem estar utilizando também isso de alguma maneira, né? Para tomar alguma providência ou não? A gente tem parcerias com prefeituras locais, que são grupos de monitoramento, então também é interesse do poder local saber como que está a qualidade da água dos rios. Então, e também, através desses dados, eles também podem utilizar para trabalhar com a população, o que está acontecendo com aquele rio. Qual é o tipo mais comum de informação que vocês acham hoje? Porque os nossos rios, infelizmente, estão bem poluídos, né? Qual é o produto mais comum encontrado na água dos nossos rios? Dos 300 pontos monitorados, a gente teve apenas 4 com resultados de qualidade de água boa. Só 4? Só 4. Mais de 300? Muito agrotóxico, jogado, o que você acha? Esse kit de monitoramento, ele identifica alguns parâmetros. A gente não pode afirmar qual que é o produto que está sendo lançado no rio. Entendo. Então, mas, por exemplo, se o resultado dá fosfato alto, nitrato alto, então tem alguns indicativos de que pode ser ou esgoto, que é jogado diretamente no rio, ou agrotóxico. Então, a partir desses dados, a população, que aí sim, aí tem o trabalho de cidadão, né? Então, a população pode exercer o seu... Direito, né? Cidadão, o seu direito de querer saber. Então, vamos fazer um estudo mais detalhado para saber o que está acontecendo, né? Então, que produto que está sendo jogado naquele rio. Como vocês conseguem essa proeza de ter mais de 3.700 voluntários, né? Na verdade, não somos nós. São as pessoas que são guerreiras, porque o voluntário é aquele que doa o que ele tem mais de precioso, que é o seu tempo, o seu talento, por uma causa que ele acredita. Verdade. Então, eles são guerreiros, né? As pessoas que estão na ponta do projeto, desses monitoramentos nas cidades. Então, a gente conta muito com o comprometimento. Por que o comprometimento? Porque ele tem que, todo mês, fazer a mesma coisa durante 1, 2, 3 anos. E eles ficam no projeto porque acreditam. E sabem que a água é bem maior que a gente tem. Bom, você foi voluntária antes de ser coordenadora do projeto, né? Foi. Eu entrei como voluntária em 2001. Ficou quanto tempo? Fiquei como voluntária até 2007, 2008. Na verdade, eu fui convidada para trabalhar na SOS, cuidando dos grupos de voluntários. Para finalizar, eu quero saber. Parceria com a IP, é importante uma empresa estar ajudando nesse projeto? Sim, é extremamente importante. Sem a parceria, a gente não teria condições de expandir esse projeto, porque ele começou observando o Tietê. E o objetivo era ir para os 17 estados da Mata Atlântica, para a gente ter um panorama de como estão os rios dentro desses estados onde ocorre a Mata Atlântica. Então, só foi possível isso com a parceria da IP. Que bom. Então, parabéns à IP também, né? Sempre preocupada com o meio ambiente. Também é uma empresa que cuida da natureza, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Tá? Volta quando quiser. Próxima etapa do projeto. Vem aí o Fórum Mundial. Vai ser no Brasil pela primeira vez, né? Vai ser no Brasil. Que bacana. O Fórum Mundial da Água, em março de 2018. E agora... Vai ser onde? Vai ser em Brasília. Em Brasília? Legal. E a gente quer levar o resultado desses 17 estados... Olha... Como estará a qualidade da água desses rios pro Fórum Mundial da Água. Pra ser um voluntário, precisa acessar o site da SOS Mata Atlântica, é isso? Isso. Acesse o site da SOS Mata Atlântica e vê se no seu município tem o projeto Observando os Rios. E aí faz um cadastrinho que a gente entra em contato. Parabéns, então. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, depois do intervalo tem Diogo Canina e o BMX, a nova modalidade esportiva pra Olimpíada do Japão em 2020. Até já. SOS Mata Atlântica